Fala galera do canal do Carnaval, olha quem está aqui, Thiago Bombonati, e estamos aqui para mais um React. Ai, o que é React, Thiago Bombonati? React é uma coisa que surgiu lá no exterior, onde as pessoas assistem clipes musicais e gravam as suas reações. Eu trouxe isso para o samba enredo, e agora estou trazendo aqui para os sambas de Jundiaí. Esse quadro é um sucesso aqui no canal, graças a Deus e graças a vocês. E vamos testar aqui se o povo de Jundiaí gosta também deste formato de quadro, né? Espero que vocês gostem, se vocês não gostarem do React, espero que pelo menos gostem dos sambas e da cultura jundiaíense, tá bom? O samba que nós vamos ouvir agora, nós vamos reagir agora, é o da União da Vila Rio Branco com o enredo Vem Ser Criança Outra Vez. Como o foco aqui é o samba, vamos parar de falar e vamos logo para o samba, tá bom? Alô, criançada, vamos brincar? Vamos! Vamos ser criança! Arrmão União! Arrmão Comunidade! Você tem o vozerão, né? Do vagão, e aí você tem a doçura da Cíntia, duas coisas que casaram muito bem. E com ela vem o coração da escola! Essa é a hora! Sempre é a hora! Sobe! Vamos subir, hein! Eita! Sobe! Sobe, lá e o branco! Por quê? Sobe, bateria! Alô, alô! Esse é o União da Vila! Vamos dar a meia, rola! Doante, meia, vamos dar! Vai começar a brincadeira! Olha, dois pontos Primeiro, criança no coro No coral de escola de samba É tudo que eu pedi pra Deus, sim É o nosso futuro, é a nossa cultura Sendo eternizada Então que essas crianças Vivam o pavilhão Da União da Vila Rio Branco E segundo ponto A Cíntia como intérprete, junto com O vagão, ter uma Mulher à frente De um carro de som É muito legal, é muito significativo É muito representativo Então é bastante legal A Cíntia, pra quem não sabe Ela também faz parte da aula musical Da Unidas do Peruche E já deu entrevista aqui Pro Felipe Milanês No quadro Samba em Foco Tá tudo disponível aí no YouTube Então Sou suspeito para falar De Cíntia E vagão E vagão Conheci ano passado Ali pessoalmente Ouvindo a voz dele E eu acho Uma voz Potente Pra caraca Agora vamos falar do samba O samba O samba Vem ser criança Outra vez Então eu acho que a gente Não consegue Deixar de esbarrar Em algumas coisas Nós estamos falando Do universo infantil Então provavelmente A escola Provavelmente não Com certeza A escola E o carnavalesco Quiseram Querem levar Pra avenida Um desfile Colorido Divertido E alegre Obviamente O samba É divertido Alegre E pra cima A gente já sente isso aí No primeiro Nos raios de sol A infância reluz É conto de fadas Sonho que seduz Na rua Na praça Vem ser meu amigo Sou Vila Rio Branco Vem brincar comigo Então Provavelmente A gente vai ter aí No samba Outras referências Ao universo infantil Não sei se tem bicho papão Mas geralmente Quando a gente fala Do universo infantil A gente fala também Dos medos das crianças Eu não ouvi o samba Então vamos descobrir juntos Se tem Ou se não Vem viajar Vem viajar Vem viajar Nessa libera Um mundo cheio de esperança Onde volta a ser criança Se tem medo de sonhar Vem viajar Vem viajar Nessa quimera Um mundo cheio de esperança Onde volta a ser criança Sem ter medo de sonhar Então se o enredo é Vem ser criança outra vez O samba se coloca Em primeira pessoa E fala Eu volto a ser criança Sem ter medo de sonhar Isso é Muito legal Porque ele convida você Porque se o samba volta Você automaticamente Volta também Eu já voltei aqui Na travessura inocente A pureza fez semente Dentro do meu coração A bíblia já diz Que só entrará no céu Quem for criança Venham a mim As criancinhas E não é criança na idade Não é a pureza no coração Então É isso aí Gostei Gostei Bom O que eu não gostei É que Pra quem está aqui No Instagram O samba O samba não O vídeo Termina aqui Mas a íntegra dele Tá disponível Lá no nosso canal Do YouTube Tá bom Então pro povo do Insta Beijinho Beijinho Tchau Tchau E pra você Que tá aqui No YouTube Vamos seguir A Cíntia tá A própria Xuxa Meneghel Baiana Chegou a hora de virar Vamos lá Criançada Tá Demais Os cacos Dessa garota Voltando ao samba Alô Alô O circo chegou Vamos dar a meia volta Volta e meia Vamos dar Vamos dar a meia volta Volta e meia Vamos dar Ciranda cirandinha Então Como eu disse no começo Não tem como fugir Se nós estamos falando Vamos voltar a ser criança Nós temos que voltar Aquelas memórias afetivas Que nós temos Pelo menos a maioria De nós Temos né Pelo menos a gente Que passou dos 30 Né gente A gente tem Essa ciranda cirandinha Na cabeça assim Ah lá Que legal Colocou os antigos carnaval Na infância Os antigos carnaval É ótimo né Colocou os antigos carnavais Na Na infância É legal Eu gostei Bola de gude Pique esconde Amarelinha Pula o muro da vizinha Pode vir Conte até 3 Então tá falando aí Das brincadeiras né Clássicas Da nossa infância Bola de gude Pique esconde Amarelinha Pula o muro da vizinha Eu nunca pulei Fui uma criança Sempre muito corretinho Não pulei O samba fala ali ó Era só felicidade Brincadeira e pé no chão Hoje não tem mais né Criança com pé no chão E eu lembro que Quando eu era criança A minha mãe e meu pai Mandavam Me obrigavam A andar É A gente morava em rua de terra A gente morava em sítio Eles me obrigavam A andar Pisando descalço mesmo Na grama Na terra No rio No lago E diz eles Que era pra gente Ter saúde Eu acho que não Deu muito certo Não deu certo mesmo Mãe Joga a peteca Tem ciranda cirandinha Olha lá a ciranda cirandinha Que eu falei Como é bom aqui na vila Ser criança outra vez É contor de fadas Sonho que seduz Na rua Na praça Gente Ouvi pela primeira vez Já consegui cantar Aqui lendo Então O que eu posso dizer é É um samba Que com certeza Vai levantar o aembi O aembi Vai levantar Jundiaí Com certeza Vai levantar Jundiaí É um samba pra cima É um samba animado É um samba leve É um samba Que todo mundo Se identifica com ele Em algum momento Do samba Não é possível Que você ouviu Esse samba E não se identificou Com alguma coisa aí Né gente Pelo amor de Deus Ah e não teve Bicho papão Falei que talvez teria A União da Vila Rio Branco Resolveu deixar O Bicho papão Pra lá Né Até porque ela quer Afastar o Bicho papão E quer ser a campeã Do carnaval de Jundiaí E se for depender Do samba Tem obviamente Chances para isso Gostei muito mesmo Do samba Parabéns União da Vila Rio Branco E a gente se vê Sábado dia 6 de abril Lá em Jundiaí Se você está assistindo Esse samba Esse vídeo Depois de 6 de abril De 2024 A gente se vê Em Jundiaí Em 2025 Tá Já se programa aí Gente Muito obrigado Deixa aí nos comentários O que vocês acharam E me diga Me diga Ah tem uma parte Que eu esqueci de falar Aqui ó Alô alô O circo chegou Era muito Tipo Movimentava demais As cidades Eu não sei de onde é Mas Capivari Quando o circo chegava Assim gente Era um acontecimento Então esse samba Me pegou assim De muitas formas De verdade E não tem nada melhor Que um samba Que pega Sabe Que fisga Lá dentro Gostei muito Muito A gente se vê Muito obrigado Deixa aí no like Deixa aí no like Não Deixa o like Do vídeo Deixa seus comentários E até O próximo React Tá bom Tchau 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 Tchau